Maiara Fontoura Rosbach foi encontrada morta na noite de sexta-feira, mas ainda não foi revelado se o crime aconteceu no mesmo dia. A polícia foi avisada pelos próprios familiares sobre a possibilidade de Maiara estar morta na casa em que morava com o irmão. Os familiares nos solicitaram forçar o portão, a porta e a porta do quarto para chegar até o local onde poderia estar a moça. Esta foto mostra como o corpo de Maiara foi encontrado e esta outra com manchas de sangue na parede, que pode ser da vítima no momento em que lutava pela vida ou do próprio autor, que ainda não foi preso. Há suspeitas sobre o ex-companheiro de Maiara. Os familiares e populares no local informavam que possivelmente, possivelmente eu disse, o autor teria saído do presídio. Nas redes sociais, ela se apresentava como casada e jogadora de handball. E foi no Facebook que na manhã deste sábado, amigos iniciaram uma campanha por justiça. Muita gente com manifestações de lamento pela morte da jovem, que foi assassinada provavelmente a golpes de tesoura, aos 18 anos. O caso está em investigação na delegacia da mulher, que fica na casa da mulher brasileira. Muita gente com manifestações de lamento pela morte da jovem, que foi assassinada provavelmente a golpes de tesoura, 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 a golpes de tesoura. Muita gente com manifestações de lamento pela morte da jovem, que foi assassinada provavelmente a golpes de tesoura, 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 a golpes de tesoura.